Fala hein galera do Youtube, beleza? Rapos Aplica aqui, ativando os poderes E bom pessoal, hoje estou aqui trazendo um vlog Bom pessoal, no vlog de hoje Eu vou mostrar todas as coisas que eu tenho Na Cartoon Network Então logo no começo do vídeo Já vai deixando aquele like pro Youtube Saber que todo mundo Tá gostando desse vídeo e divulgar pra mais pessoas Por quê? Porque quando a gente chegar a 135 inscritos Esse cabelo aqui vai ficar branco neon E bom galera, por que esse cabelo tá assim? O vermelho ganhou, tá bom? Tá aparecendo aí várias fotos Deu com o cabelo vermelho Então essa cor aqui galera É por causa que o vermelho desbotou na piscina Com cloro, né? Cloro mais piscina ali Misturou mais cabelo Então não deu certo, não ficou de buenas Eu gostei muito da cor do vermelho Ai meu Deus, meu vermelho, cadê meu vermelho? Mas tudo bem, também gostei dessa cor aqui Ficou meio loira ali, meio beige Então eu vou arrumar aqui as coisas E então... Até daqui a pouco? É! Arrumei tudo, então bora ver os primeiros personagens Que eu botei lá Eu vou dar um spoiler de quem são Beleza, eu botei todos os personagens Todas as coisas que eu tenho Da hora de aventura Eu botei ali em cima da minha cama Dessa cama aqui, ó Dá pra ver um pouquinho aqui Isso certo? Não, é aqui embaixo Não dá pra ver Mas tudo bem Tá ali na minha cama Não dá pra ver direito Mas está ali Então, bora lá ver Como é que... Quais são as coisas que eu tenho Não é mesmo? Esses daqui são... É... Os que eu ganhei de Natal São 31 bonecos que tem aqui Né? E cada um deles Mostra um personagem de hora de aventura Não são todos Mas a maioria Né? Temos aqui o fim Várias versões ali em cima Do fim Temos também do Jay Que tem uma versão Temos da Marcia Que tem uma versão Do Rei Gelado Que tem uma versão E os outros Né? Estão aqui São 31 bonecos Temos aqui É... O Bimo Temos o Nept Temos a Dona Tromba O Lich É... O Canerinha aqui E... O Gunter Temos vários personagens E uma coisa Uma coisa que eles têm Galera É isso daqui, ó Tá vendo? Você pode... Calma aí Calma aí Você pode desmontar eles Por exemplo Eu vou pegar Eu desmontei aqui O Rei Gelado E vou pegar aqui Deixa eu ver Deixa eu ver O Canerinha O Canerinha não O Menta E vamos lá Vamos desmontar ele aqui, ó Desmontamos E a gente pode fazer o seguinte A gente pode pegar Essa daqui E encaixar no Rei Gelado Né? E... Olha isso Olha isso, galera Vamos encaixar aqui no No Mentinha E... Bom Trocaram Então Essas são as vontades Que tem deles Eles podem trocar de corpo Né? Mesmo E... E é isso Temos aqui outros, galera Se por exemplo Temos ali o meu boneco De pelúcia Da Hora de Aventura Ele fala Só que tá sem pilha Né? Então eu vou mostrar Em outro vídeo E temos aqui cartas Que eu tenho, galera Da Hora de Aventura Temos aqui a Jujubinha Aqui, ó Deixa focar Quando focar Eu agradeço, câmera Infelizmente, galera Não tá focando Mas... É a Jujuba Está escrito aqui Princesa Jujuba Temos aqui O Fim Agora tá focando Mais ou menos Temos aqui Alguns... Os quadros... Os quadros principais Aqui tá escrito Hora de Aventura Temos aqui O Gunter Com seu filho Ou filha Mas é um... Um gato Né? É o Gunter Temos aqui também Que eu deixei cair Né? Sua anta Ângelo Sua anta Onde que eu deixei cair Essa cocô? Aqui, ó Temos aqui Milk Jake Que é o entregador De leite Jake Temos aqui O Jake Com a Jake Junior E temos aqui O Fim Queimado Por tentar salvar A Princesa de Fogo E conseguiu Essas aqui São as cartas Que eu tenho Beleza, galera? Essas são as cartas E vamos agora Pra Esses bonecos Esses bonecos aqui Esses Quatro aqui São as mesmas Coisas desses Eles trocam Só que São mais Fáceis de tirar Né? Vamos botar aqui O Jake O Fim Com o corpo do Jake E o Jake Com o corpo do Fim Ficou muito estranho A mesma coisa Com elas duas E temos aqui Esses dois Eles são pesos Galera Eu não vou Só o Jake Tá com peso aqui E o Fim Não O Fim Ele é Não é Igualzinho Mas mesmo assim Galera Eu adorei Esse boneco Tinha um Pikachu Gigante Cara Na loja Onde eu comprei Esse Fim E esse Jake Aqui o Jake O Jake Tá mais Idêntico Né? Tá quase Perfeito Eu acho Temos aqui Também uma grande Conquista Minha Galera Isso sim A medalha Da Corrida Cartoon Sim galera A medalha Da Corrida Cartoon Aqui ó Toda perfeitinha Quando eu Corri a cor de carton Eu acabei ganhando Essa medalha aqui Está escrito Corrida Cartoon Né? E vários desenhos Dos personagens Cansado Correndo Né? E esses são Todos os bonecos Da Hora de Aventura Que eu Tenho Beleza galera Mais a medalha Da Corrida Cartoon Que também tem O Jake Da Hora de Aventura Por isso que eu Classifiquei ele Como da Hora de Aventura E agora Focou Quando eu boto Nas cartas Não focou Aqui galera Agora focou Dá pra vocês verem Pronto Agora eu vou mostrar Da Dos Jovens Titãs Todos Que eu Tenho Beleza? Então vamos lá Bom pessoal Esses foram Os personagens Da Hora de Aventura Agora eu vou mostrar Os bonecos Que eu tenho Dos Jovens Titãs Em Ação Bom pessoal Esses são Os bonecos Dos Jovens Titãs Em Ação Que eu tenho Temos aqui A Estrelar A gente puxa Pra trás Do carro O carro dela E ela anda Pra frente Como vários Outros bonecos A Ravena Ela tem isso Galera A Ravena Eu acho que Foi a minha Preferida Olha quando A gente aperta Aqui atrás Sente É E solta Levantar Isso daqui E olha Para encaixar Nele Nele Para a gente A gente tem Tem que abrir Eu adoro Eu adoro Silky Silky Temos aqui A Silky Temos aqui Temos aqui A Silky A Silky A Silky A Terrivel Né E bom pessoal Esses são Os bonecos Que eu tenho Dos Jovens Titãs Em ação, né Então agora vamos para os bonecos Que eu tenho do Incrível Mundo de Gumball Bom pessoal Esses foram os bonecos do Jaime Titãs em ação E agora eu vou mostrar para vocês Os bonecos que eu tenho Da Do Incrível Mundo de Gumball Então vou mostrar para vocês Bom pessoal No Incrível Mundo de Gumball Só tenho dois Dos bonecos Deles na verdade Que é o Darwin e o Gumball Eles são a mesma coisa Que o Hora de Aventura Eles desencaixam e encaixam Um no outro Aqui E já teve essa transformação No desenho Que o Gumball não está Aguentando correr E o Darwin sim Aí o Gumball fala que É difícil correr com pernas pequenas Aí o Gumball desafia o Darwin A andar com as pernas dele Mais rápido do que o Gumball Com as pernas do Darwin E o Darwin fala assim Para o Gumball Isso aqui não é pernas São dedos que cresceram Muito legal essa parte do desenho E temos aqui galera Uma blusa que eu tenho Da Cartoon Network Que é do Incrível Mundo de Gumball Muito legal Essa blusa Que eu tenho Do Incrível Mundo de Gumball Bom pessoal Esses foram Os bonecos E a blusa que eu tenho Do Incrível Mundo de Gumball Bom pessoal Eu também tenho blusas Roupas do Hora de Aventura Eu tenho uma mochila Só que As blusas estão para lavar Então eu não mostrei Porque eu só tenho Uma ali Que é do Hora de Aventura Que é essa que eu estou usando aqui Essa daqui é do Hora de Aventura Galera Eu gosto muito Das minhas blusas Do Hora de Aventura O Hora de Aventura É o melhor desenho Para mim Da Cartoon Network Se acabar Eu vou ficar muito Muito triste Eu já tive até um aniversário Que foi Do Hora de Aventura Então agora Eu vou mostrar Os bonecos que eu tenho O Apenas Um Show Galera Esses são os únicos bonecos Que eu tenho Da Apenas Um Show E também é a única coisa Que eu tenho Né E É Apenas Um Show Também gosto É o segundo melhor desenho Para mim E eu amo Cara Se acabar também Está acabando Eu vou ficar Quando acabar Eu vou ficar muito triste Porque está quase acabando A série Né E Só esses dois Que eu tenho Do Apenas Um Show Né Então dá tchau Para o vídeo Mordecai Tchau galera Dá um tchau Aí baixinho Cala a boca Mas Sigam lá o nosso canal Galera Né No Youtube Cartoon Network Nós fazemos vários vídeos De gameplay Não é mesmo Mordecai É mesmo galera A gente faz várias gameplays Muito legais Mano Vocês tem que ir lá Se inscrever no canal E também se inscrevam aqui no canal Da Raposa Rápida Porque Vocês já sabem né Quando chegar Quando ele chegar A 135 inscritos O cabelo dele Vai ficar branco Ne On Tá bom Ficou até tão Ficou tão sério Que a câmera focou em mim Né É mesmo Ficou em mim também Vamos resolver isso No soquinho Que é mais legal Não Não galera Não resolve isso No soquinho Porque é muito melhor Vocês Os dois Os dois são muito importantes Aqui pra mim Valeu galera Pela divulgação aqui do canal Então galera Siga lá o canal deles Cartoon Network Beleza E essas são as únicas coisas Que eu tenho da carta De apenas um show No vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já deixa aquele like Comentem O que Vocês queiram Que eu trago Aqui do que eu tenho De tipo Você tem coisas da Marvel Aí eu mostro O que eu tenho Coisa da Marvel Você tem coisas da DC Eu posso mostrar coisas Que eu tenho da DC Então pergunte Coisas que eu tenho Que eu possa trazer Tá bom E isso foi o vídeo Deixe seu like Comente aqui embaixo Divulguem o canal Tá bom galera Porque quando a gente Chegar a 135 inscritos No meu cabelo Vai ficar branco Neão Beleza Se inscrevam galera É muito importante Se inscrevam no canal Tá bom E Até a próxima Tchau 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 Tchau